Eu vi um ali Tem que cuidar a... Tem que cuidar a... Eu nunca tomei tiro hein Nesse jogo Alguém pode me explicar aí Qual é a dor de se... De levar um tiro Eu... Eu até pra te dizer nessa guerra Eu tô com cadê positivo ainda Não sou muito bom pra te explicar nessa Cadê positivo Nessa guerra Eu já vim de algumas guerras aí Eu sei Jogava... É... Deu ovo de óculos, só pode ser usado Rapidão, rapidão É... Eu só ficar calado Chega na hora de trocar tiro, valeu? Pode ser a última vez que eu converso na vida. É, e se for a última vez? Não se sabe o que acontece depois da morte. Não se sabe o que acontece depois da morte. Mano, você não morreu, eu nem vou saber se eu gostei. Mas tá escrito aí, ó. Tá escrito na dog tag ali, ó. Cara, uma percepção irritante. Agora, agora. Qual é a sua patente? Só pra mim saber aqui. Tem como dizer a sua patente? Pra não descer. Eu desci já, velho. Veículo Climb Valar, botei pra cima. Oh, virou nosso carro, Valar. Ah, velho. Esse caminhão tá vazio, cara. Tá de sacanagem. No, esses soldadins aí são foda, velho. Que que homem? Então sai do caminhão, sai do caminhão. Tá zoando aí, meu? Tá zoando aí, meu? Que que é tomando tiro. O caminhão é nosso agora falar. Vocês não podem dirigir. Não, tá dando f1 no F1. O caminhão tá bugado. Que que rolou? Que que rolou, meu? Puta que pariu. A gente bugou o caminhão, mano. Acho que a gente vai ter que chamar uma patente de mais alto nível aí pra resolver. Colar, colar, cobre o perímetro, cobre o perímetro. A gente vai agachadinho, tá? Sai todo mundo do caminhão. Sai todo mundo. Sai, sai, sai. Ninguém entra. Tô cobrindo o sul. Tô sudoeste. Esse jogo é muito bom pra zoar, velho. Como é que ele não passou nisso antes, sério? Tá tudo limpo aí no sudoeste? Ô, Full Alto, vem aqui, vem aqui, vem aqui, por favor. Deixa eu ver, deixa eu ver. Opa, opa. Não, atira não, velho. Atira não, mano. Ô, Full, Full, não atira. Vem aqui, vem aqui. Sai daí, sai daí, velho. Sai daí. Vai lá no caminhão, vai lá no caminhão. E o Pelinho? Vai lá no caminhão, vai no caminhão. Vai lá no caminhão, velho. Vai lá no caminhão. Entra no caminhão, velho. Entra no caminhão, velho. Não, não grita. Não sei, não sei. Ele é sensível, velho. Foi? Agora aperta o botão direito do mal. Aperta e segura. Do tiro. Já dá tiro. Aperta e segura. Mas daí é o esquerdo. Botão esquerdo. Isso. Continua apertando e segurando. É, esquerdo e direto e esquerdo. Fica segurando aí. Eu não consigo, velho. Que o caminhão tolado, velho. Não vai ligar ele. Não vai ligar ele. Não liga. Não liga. Não liga. Não liga. Tô cobrindo o perímetro aqui, pessoal. Como é que liga? Como é que liga? A gente vai sair vazado. Aperta o outro agora. Aperta o número dois aí. De cima. Não, viado. Volta pra lá. Segura aí, segura aí, segura aí, eu acho. Vai ter que drogar a construção, velho. Você é novato? Você tá aprendendo. Tá, como é que faz daí? Aperta o número um do teclado. Aperta o teclado. Entrei. Segura aí, eu acho. Agora aperta o botão direito do mouse. Direito ou esquerdo. Falou? Falou? Não, 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 não. Tu tá dentro do caminhão? Eu morri. Eu morri. Ah, eles meteram bala. Tá de sacanagem, mano. Ih, eles fuderam o caminhão. Morri também. Pô, mano. Sacanagem, mano. Faz isso não, mano. Era pra ter ligado, cara. Morri. Morri, mano. O gritinho lá no fundo. Morri.